Fala galera, e no Grêmio, neste conteúdo, vamos avançar em relação ao nome de Lautaro Dias. Atacante, até a informação antecipada pelo Eduardo De Conto no site Trivela, é de que ele teria conversas avançadas com o Tricolor. Pois bem, eu conversei com o gerente geral, ou como queiram, o gerente esportivo do Independiente Del Valle, cidadão Santiago Morales, nesta segunda-feira. Vamos trazer todos os detalhes na sequência, e também, mais um zagueiro na mira, Diego Costas do São Paulo. Tudo, tudo a partir de agora, aqui no canal, muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dá aquele like e o joinha bacana, para o conteúdo subir, subir, e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até pra gente atingir aqui, um maior número de pessoas, tá certo? Bom, pessoal, a informação que surgiu ontem pela manhã, através do grande Eduardo De Conto, repórter muito bem informado, que trabalhou aqui no Rio Grande do Sul, no GE.globo, na RBS TV e por aí vai, e que agora está no site Trivela, é de que o Grêmio teria avançado nas negociações e nas conversas para ter o centroavante Lautaro Dias. Ele tem 25 anos, atua no Independiente Del Valle, foi inclusive campeão da Copa Sul-Americana. E na matéria, diz ali que o Grêmio avançou nas conversas e que também outros clubes brasileiros têm interesse no centroavante. Jogador aí, que inclusive assinou com o grupo OTB aqui no Brasil, de empresários, que é representado pelo Bruno Paiva e que teria aí o desejo de atuar no futebol brasileiro. Pois bem, eu conversei nesta manhã com o Santiago Morales, ele é o gerente-geral do Independiente Del Valle. É um nome que trabalha muito forte aí para a chegada e para a saída de jogadores lá no clube equatoriano. E o Santiago Morales, pode ser um despiste? Até pode, mas eu senti muita firmeza na palavra dele, dizendo que neste momento nenhum clube, e por exemplo, muito menos o Grêmio, buscou informações sobre o Lautaro Dias lá no Independiente Del Valle. Então essa é a situação. O Santiago Morales, o gerente-geral do Del Valle, garantindo que o Grêmio não fez nenhuma procura em relação ao jogador. O grande plano A é Rogério Funes Mori, do Monte Rei, tem 32 anos, tem o contrato se encerrando lá em junho de 2024, ou seja, já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir de janeiro. Então esse é o grande objetivo. O nome que agrada muito a direção do Grêmio para ser o camisa 9 na próxima Libertadores da América, o Rogério Funes Mori, do Monte Rei. Sobre zagueiros, o Grêmio busca sim a contratação de um zagueiro. Até porque o Bruno Alves, este, está mesmo deixando o clube, e também o Bruno Vini ainda não é certa a sua permanência. Jeromel também. O Jeromel que vai precisar, pelo menos, aceitar uma redução salarial nesse momento para poder permanecer, até porque o custo-benefício desse jogador, ele, nesse 2023, ele acabou não sendo correspondido. E o nome que surge, outro, é o de Diego Costa, zagueiro de 24 anos do São Paulo. É até uma informação que surgiu na imprensa paulista, ele que tem contrato até 31 de dezembro de 2024 com o tricolor paulista, e é um zagueiro que, segundo o site Go, que deu a informação, ele interessa bastante ao tricolor. Mas o fato é que o São Paulo deseja a permanência do Diego Costa, e uma negociação não seria facilitada. Eu até, depois, consegui avançar na informação do Rafael Pfeiffer e do Alexandre Pretzel sobre o Luan do Palmeiras, e esse é um jogador, sim, que é muito bem avaliado no Grêmio. O Luan, que tem 30 anos, também tem contrato até dezembro de 2024, só que, ao contrário do Diego Costa, o Luan é reserva no Palmeiras. O Diego é titular no São Paulo. E o Luan, ele vê com bons olhos mudar de ares. E o Grêmio, sim, tem interesse e quer a contratação do Luan do Palmeiras. Tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.